Olha aí, gente, que coisa linda! As cores de Deus é muito bem feita! Menina, como é linda! Eu já estou até desfrutando, viu mãe? E é? É! A gente está aqui na cidade de Ipu, no Ceará. Olha que coisa linda, olha! Na pica do Ipu! É lindo demais! É lindo demais! E está agora o novo quadro do Que Que É Isso? Irene no Meio do Mundo! É! Por isso que é bom, gente! A gente está andando no meio do mundo, porque descobre coisa linda! É lindo demais! Então vamos ver de perto! Vamos! 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 Olha, a dona Irene está pensando que não vai tomar banho de cachoeira. Eu vou disfarçar, fazer ela tirar o óculos e eu vou levar ela à força para a cachoeira. Vocês não perdem por esperar! Galera de casa, vocês acham que a dona Irene vai tomar banho de cachoeira? Se sim, coloque hashtag sim, se não, hashtag não! Olha, não tem mais desculpa não! Eu trouxe a senhora aqui na galera que é da cidade para tirar esse seu medo de subir. Não, eu subi... Faz medo! Faz medo, Lucas, de subir aqui? Faz não, dona Irene! Olha, ela disse... Você tem as pernas novas, né, Lucas? Uma mãe estava perguntando como é que se forma uma cachoeira, isso aí é o quê? É a gente lavando lá em cima as calçadas. É o quê? É a gente lavando lá em cima. Aí, mãe! O quê? A calçada lá em cima. A calçada, o povo lava e essa água é só o povo lavando, né? É! Mãe, diz ele, ele está fazendo a minha aqui em off, que é assim, eles ficam aqui, aí sobe uma cambada e rebola a água, né? Aí depois outra que é para manter o turismo na cidade. É, para manter o turismo. Bora ou não bora? Não. Não, não. Não faz medo? Vai não. Agora sim. Vai não, bora. Depois eu vou só tentar. Então bora tentar. É o quê? Se eu escorregar e quebrar os beijos, além de ser sem dentes, sem beijos. Não, vamos fazer um negócio então? Tira a chave, porque se cair não quebra os dentes. Entrega aqui, me dê aí o pano, o pano, me dê. É que se cair não quebra os dentes. É que eu não vou subir isso tudo. Faz, mas. Quando a senhora não disse ontem, a senhora disse ontem que ainda é pré-pago. Sim, eu defendo da autosura. Defendo da autosura. Não prepara na cachoeira, olha. Aqui só passa um, vá, senhora. É lodo, vamos. Nem cavalo. Partiu? Partiu não, eu não vou tomar banho. Vixe, mãe, eu não vou tomar banho. Não tá aqui subindo? Tá doendo, mora aí. Já? De verdade? De verdade. A perna direita dói. Hein? A perna direita dói. É normal, mãe, sair. É a idade. Não quero se eu tenho a mesma idade, não dói. Bom, mãe, está terminando a descida. A senhora tá gostando desse novo quadro. O que é que é isso no meio do mundo? Crôs-se Dona Irene pra Ipu, no Ceará, pra ver a bica. A bica. A senhora tem uma piada de um fã na bica, não é? Não é não. Vamos lá, Dona Irene. E agora é o momento esperado por vocês, onde Dona Irene vai tomar banho de cachoeira. Vou, mãe. Vai sim, mãe. Vai, mãe. Isso não tem como fazer a montagem. Tem nada, não. Essa rai tem que tomar banho. Você toma banho e monta. Hein? Vai ou não rai? Não. Vai? Não. E agora o momento chegou. Dona Irene vai subir na bica? Vou não. Não vai, mãe. Não, eu vou ir lá. Não, mas o povo de casa quer ver. Sim. Quer ver, mas eu não tô com a rai, gente. Galera, vocês não sabem o que está perdendo. Venham aí, Ipu, no Ceará. Que coisa linda, né, não é, não é? Aqui é lindo demais. Aqui, Dona Irene é onde a galera toma banho e também a galera toma banho, né, Dona Irene? Gostou de vir aí para o Ceará? Adorei. Então, galera, agora é a hora. Virei tomar banho. Tá bom, tá bom. A Irene apelou, mas tomou banho. Se encerra aqui, o que é que é isso no meio do mundo? Uhul! Quase! É gostoso, viu, gente? Eu não queria era me molhar, mas a que me molhou é bom. Só faz pena que eu perdi. Ah, meu Deus do céu! Ah, você viu o que é que é brincadeira?